E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Esse vídeo faz parte dos cortes da participação do Aftermath no Galápagos Spoiler Fest Pocket. Ou seja, a live que rolou lá na plataforma roxinha. E, pô, tu não sabe que o Aftermath está há quase dois anos lá na plataforma roxinha fazendo live todo dia. Vai lá, clica no coraçãozinho pra seguir e escorrega o Prime pra fortalecer a gente. Então, aqui vai ser um trecho da live que participou Davi Coelho, Alan Farias e o Rafael Veri, o Parma, conversando sobre o Spoiler Festival. Também vai ter os anúncios que a gente fez, né? Mas tá divididinho pra você ir só naquilo que você tá mais afim de saber. Mas antes de começar o vídeo, vamos a um papo rápido aqui. O Aftermath tem um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá, digitar por AftermathBG, e escolher qualquer um dos três níveis que já ajudam a gente absurdamente. Em todos eles, você participa de sorteios e do grupo exclusivo no WhatsApp pra ter papo comigo. Então vai lá, procura pela gente e dá aquele fortalecimento. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a mais nova parceira do canal, uma loja online maneiríssima no sul do país, que você pode ir lá, escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra você. A Turlos, que faz camisas iradas relacionadas a jogos de tabuleiro. A Bolsa, pra você carregar seus jogos com segurança. E que eu sorteio mensalmente pros apoiadores do PicPay aqui do canal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, com aqueles componentes 3D bonitão, pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha naquele grupo do WhatsApp dos teus brother. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. Tá, a gente já tá batendo aí quase 40 minutos de live. Vamos falar desse primeiro, vamos levantar esse primeiro jogo, que, pra mim, surpreendeu por não ter ouvido falar tanto dele assim. Então eu vou precisar absurdamente que vocês falem sobre ele. Do que que significa. Dei uma olhada nele, vi que tem umas coisinhas mecânicas que eu curto, que eu acho bacana e tal, mas sei zero sobre ele. Beleza? Alan. Alan. É que eu falo aqui? Ó, fala, fala. Eu vou falar com você, Parma. É, eu vou chamar o título e o Parma da explanação, né? Eu vou explanar a palavra aí, explanar a palavra. Então vamos pro primeiro anúncio, dois da noite, pode falar. Esse jogo lá fora, né? Mas esse era muito difícil de acertar, Fabrício, que a dica que você deu, cara. Isso eu achei muito difícil. Muito difícil. Lá fora, né, ele é conhecido como God's Love Dinosaurs, e aqui no Brasil ele vai sair com o título de Paraíso dos Dinossauros. Esse jogo, pra quem nunca ouviu falar dele, ele é do Casper Lapp, acho que é isso, sobrenome dele, que é um designer famoso aí, né, de hit festivo. Fala aí, Parma. É, ele tem, ele é o mesmo designer do Magic Maze, né? Então é um jogo festivo, a gente já traz aí nessa, trazendo o Pedigree com o Casper Lapp, né? Como se diz. Um jogo de dois a cinco jogadores. A ideia realmente dele é ser um jogo bem mais leve, por exemplo, do que outros jogos de dinossauro que saíram pela Pandasaurus aqui, né? Então aqui no Brasil nós temos aqui, se eu não me engano, o Ilha do Dinossauros. Ele se passa mais ou menos pelo mesmo tema, é o novo zumbi o dinossauro, né? Que a gente diz aí também. E a ideia, a ideia é nós, de certa forma, expandimos o nosso mundo dos dinossauros ali, através de um tile placement, em que a gente vai também, vamos dizer assim, construir a cadeia alimentar dos dinossauros, né? Então a gente vai ter um pool, um pool de peças dos tiles que a gente vai estar comprando para colocar no nosso planeta, no nosso mundo, né? E essas peças, elas vão ter os animais que podem ser presas ou podem ser predadores, tá? E dependendo do que você for colocando ali no seu mundo, por exemplo, você precisa ter as presas para que os predadores consigam comer, tá? Porque se os predadores não tiverem presas para comer, eles vão morrer de fome. E aí você não consegue, por exemplo, na última fase, que é o dinossauro que vai comer os predadores, ele também não vai conseguir achar o alimento dele. Então é um jogo que trabalha um pouquinho essa percepção de como funciona o mundo animal, essa parte de cadeia alimentar, de forma bem brincando, bem lúdica mesmo, nada assim muito agressiva, não se preocupe, é um jogo bem familiar, dá para brincar com a família toda, né? Ele diz aqui que é 10 de mais, né? Cara, é um jogo bonito de se ver na mesa, ele tem uma presença bem legal. É 10 mais, dá para jogar assim, ele tem regras bem simples, é um jogo muito rápido, não toma muito tempo, tem uma estratégia muito interessante. Para quem conhece, eu estava até pensando hoje mais cedo, para quem conhece o Taluva, eu estava até pensando que ele tem uma espécie de comparação com o Taluva, cara. Eu gosto muito do Taluva. Em termos de você ter uma colocação dos tiles. É, ele tem essa comparação com o Taluva, mas sim aquela parte chata do Taluva, que, por exemplo, você não sabe a peça em cima de onde você coloca, né? Porque quem não conhece o Taluva, é um jogo de tile placement também, só que você vai colocando as peças uma em cima da outra, assim, né? Só que tem uma regra que às vezes você se confunde e não sabe como fazer, né? É, meu, não dá corda, não dá corda. Pô, Gabriel é o meu preferido, porra. Griazão. Está quase do tamanho do meu aqui também. Pode pegar esse... Agora cresceu, já não pode mais andar nu nos vídeos da vida. Tchau, falou. Tchau, filho. Pegando aí a deixa do Parma, eu acho que, como todo bom abstrato, porque ele é um jogo abstrato, de fato, o tema ali, eu acho que ele serve para embelezar mesmo, né? O jogo, mas ele também tem esse porquê da cadeia. A gente fala supply chain, né? No meio de trabalho, aí é o supply food, né? Você vai ver a cadeia de alimentação. Mas eu acho que, como todo abstrato estava dando as lidas na regra dele, né? Lendo alguns reviews gringos, dá para jogar de forma agressiva, entendeu? Tipo, ele é um jogo bem ok, mas dá para jogar de forma bem agressiva. Já fico imaginando o Alan jogando... É um jogo que você consegue... Com as crianças, né, cara? Desculpa aí, Fabrício. É um jogo que você consegue jogar com a família, cara. Mas você dá para jogar aqui entre nós, aqui. É, com a galera mais hardcore, né? Com a galera mais hardcore. Com a galera mais hardcore. Show de bola, show de bola, show de bola. Cara, ele me chamou a atenção quando eu vi, quando me mandaram um e-mail avisando que seria ele. É curioso, porque não tem ficha dele no Ludopedia. Ele ainda não está cadastrado no Brasil. Não existe esse nome ainda lá. Só está como God's Love Dinosaurs, cara. Então, quando eu fui olhar, eu achei bem interessante. E, pô, é um jogo família. Eu gosto muito de lança de estratégia abstrata, que é o caso do Taluva, né? Daquela pegada do Taluva e tal, não sei o quê. E fico feliz, porque a gente começa a ter esses jogos que, teoricamente, seriam para criança, mas num patamarzinho mais elevado que vai servir para a gente também. Não é um produto que serve só quando você for jogar com crianças. Vai servir se você jogar com uma galerazinha um pouco mais hardcore, uma galerinha mais pesadinha, que é o caso de grande parte da gente aqui. Coelho? É, não faço a menor ideia de que jogo é esse. Já joguei o Taluva. Já joguei o Taluva. Achei bom. Se for um Taluva de dinossauro, talvez eu ache melhor. Porque o tema me agrada mais, embora às vezes... Do que uma aí de escondido, né? Nada além de um meeple de dinossauro. Do que o... É. Mas eu curti o Taluva, cara. Então, assim... Se for um Taluva de dinossauro, é alegrador. Pode. Fala aí, pá. Eu acho que isso ressalta muito até essa mudança de... Daquilo que vocês comentaram no começo, né? Da cara da Galápagos. A Galápagos não tem mais essa cara muito pré-determinada, né? Então, hoje realmente a gente está atrás de jogo bom. O jogo é bom, chama atenção, por mais obscuro às vezes que ele seja. E, cara, é até legal saber que o Coelho nunca ouviu falar desse jogo. E ele fica que ele é muito obscuro. Ou seja, a gente está indo mesmo a fundo... O Coelho não ouviu falar que é muito obscuro. É. A gente está indo a fundo para pegar o melhor do melhor ali para trazer para o público, cara. Ou seja, a gente não está só atrás de hype. A gente está atrás de jogo bom. Sim. E a referência do Taluva, um clássico aí já, cara. Jogo de anos. Acho que a gente não consegue nem achar fácil no mercado hoje, né? Não, não, não. Então, já fica aí... Um comparativo. Quase que um ok de qualidade, né? E só respondendo o Kaká, é um comparativo de qualidade. Respondendo o Kaká no chat aí, concordo, Kaká. O Taluva não tem nada de ruim, não, cara. O jogo é muito legal, cara. Não, a única parada do Taluva é que é uma ira explotindo, mas eu não acho isso ruim. É só uma outra forma de pensar a parada. Me mandaram aqui que o jogo tem meeple de coelho. É bonitinho. Ah, o coelho vai ser o comido, né? É o que vai comer. Uma porra de dinossauro, o coelho come quem, né? É o menorzinho de todos, é o menorzinho. Dinossauro come quem? Tem meeple de tigre, dentes de sabre. É muito legal os meeples, né? São bonitinhos pra caramba. Vai comer quem o coelho na parada? Ele vai ser só comido pelo estilo de dinossauro rex. O coelho não come ninguém, é comido. É isso aí, só alimenta a cadeia ali, funcional da parada. É isso aí.